Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma rendisa que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Eu e você Então menina se betada Primeiro não mande aquele presente na sua cara Que não era treinada Girl, talk you wanna do that trick You so nasty You so nasty Innovando Se lo pillo por la calle, dice Se lo pillo por la disco, dice Se lo pillo por el área, dice Oh, 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 oh